A ponte localizada em Candelária foi entregue pelo governador José Ivo Sartori e o secretário dos transportes, Pedro Vesfalen. Também no Vale do Rio Pardo foi inaugurada uma nova interseção localizada em Novo Cabrais. São obras necessárias que a comunidade tanto reivindica, que os nossos deputados tanto reivindicam, e que o governador, fazendo uso de cada centavo que tem, tem tentado trazer para a região muitas questões a serem resolvidas e resolvidas. O governador José Ivo Sartori acompanhou o esforço da comunidade para reconstruir Vila Oliva, levando solidariedade ao Distrito de Caxias do Sul, atingido por um temporal no início do mês. A nova nominata do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher foi enfonsada em solenidade no Palácio Piratini. O colegiado reúne 37 representantes governamentais e da sociedade civil. A primeira grande ofensiva da Receita Estadual contra a inadimplência do IPVA 2017 foi realizada em Porto Alegre e mais 14 cidades do interior. Durante a abertura do 7º Fórum Nacional de Tecnologia e Inovação na Segurança Pública, realizado em Porto Alegre, o governador José Ivo Sartori defendeu a necessidade de reforçar a segurança nas fronteiras do país. Nós já tivemos uma bela experiência de colaboração do Exército Nacional. E isso tudo vai nos ajudar a que amanhã possamos ter uma política de fronteira totalmente diferente. O Rio Grande do Sul, a sua fronteira é grande. Ou ela é estrada ou é fazenda. O seminário sobre concessões e parcerias público-privadas apresentou os conceitos básicos de estruturação dos processos e expôs experiências nacionais e internacionais de sucesso. Esse trabalho transversal entre os técnicos do Poder Executivo e de outros poderes demonstra a maturidade e a eficiência que nós queremos ter nesse projeto. O governador José Ivo Sartori recebeu no Palácio Piratini o ministro da Justiça Torquato Jardim, dirigentes do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública e da Fundação de Atendimento Socioeducativo de todo o país. 522 novos alunos soldados da Brigada Militar foram apresentados na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. Nos futuros soldados, 421 serão destinados ao policiamento ostensivo e 101 ao Corpo de Bombeiros Militar. Obras de reformas e ampliações em 20 escolas da Rede Estadual de Ensino foram autorizadas pelo governador José Ivo Sartori. Com recursos do Fundo Nacional da Educação e do Banco Mundial, o investimento total é de R$ 3,7 milhões. Também foi autorizado o início de obras nas áreas de cultura, segurança e saneamento. Os investimentos ultrapassam R$ 1 milhão. A cônsul-geral do Uruguai no Rio Grande do Sul, Carla Beskidniak, foi homenageada no Palácio Piratini com a medalha Negrinho do Pastoreio pelo esforço no processo de integração entre o Estado e seu país. Ela deixa o cargo após cumprir cinco anos à frente do consulado uruguaio. Em visita ao Rio Grande do Sul, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Brasil, o general Sérgio Etchegoyen, esteve no Palácio Piratini, onde foi recebido pelo governador José Ivo Sartori. Eu estive aqui terça-feira num encontro nacional de secretário de segurança, como integrante do comitê criado pelo presidente da República para conduzir o Plano Nacional de Segurança Pública. É uma questão hoje que aflige todos os brasileiros, a questão de segurança pública. E esse nosso encontro de agora foi muito mais um encontro de retribuição ao governador, duas vezes que ele esteve no meu gabinete em Brasília. Legenda Adriana Zanotto